Hello Jayden, chegamos quinta-feira, muito prazer, eu sou Dani Delinsky, conhecida como a doidinha da costura, e eu estou aqui para fazer uma aula e trazer uma aula legal de uma peça mó legal para ensinar você a fazer aí com você, que também tem a vontade de fazer bolsas, costurar suas próprias peças, ter muitas peças de várias cores, e quinta-feira é tudo nosso, então prepare a sua máquina, a sua linha, a sua agulha, e senta aí na sua cadeira, na sua cama, no seu sofá, minha senhora, que nós vamos começar. Essas apresentações dela estão cada vez melhores, né? Se ensaiasse, não ficava tão bom assim, não. Gente, sejam bem-vindos, quinta-feira, 8 horas da noite, esta é uma transmissão ao vivo, que eu já passo, a gente vai comemorar seis anos de live agora, no mês de junho. Seis anos que eu venho aqui toda quinta-feira ensinar você a costurar, quem está aqui há seis anos e quem chegou agora, se apresente, por favor, nos comentários, que eu quero ir conhecer. Se você está vendo esse vídeo depois de quinta-feira, dia 2 de março, 8 horas da noite, é gravado, então vai lá para frente, que aqui é nosso momento, entendeu? Então, nosso momento, nosso momento, eu gosto de saber quem está aí do outro lado da tela, né? Então, vocês podem se apresentar, Dani, estou chegando hoje, Dani, conheci você por acaso, Dani, estou aqui há seis anos com você fazendo maluquices, entendeu? É sobre isso, é por isso que eu chamo de vocês do nosso grande exército, porque nós somos, porque nós somos uma grande família, vocês sabem tudo de mim, eu sei, eu não sei nada de vocês, eu sei pouca coisa de vocês, na verdade, né? Mas está tudo certo, gente, vocês me permitem entrar na casa de vocês todas as quinta-feiras? Você tem noção de que eu sou quase parte da sua família? Pelo menos na quinta-feira eu roubo tudo, o seu marido ciumento, fala lá, vai ela assistir a doidinha. O negócio é o seguinte, o seguinte é o negócio, eu não satisfeita com uma, resolvi fazer duas, e essa é a nossa peça que vocês vão aprender hoje aqui. Olha o escândalo disso, para tudo, senhoras, para tudo que vocês vão aprender. E você que está chegando agora aqui no meu canal do YouTube e não sabe muito ainda sobre essas coisas, das doideiras da Dani Delinsky, Dani Delinsky poderia gravar essa aula e trazer essa aula editadinha, muito rapidinha para vocês, mas eu gosto de ceder o meu tempo e estar ao vivo aqui, batendo papo com vocês. Por quê? Porque daí você manda comentário, responde dúvida, a aula tem interação, é muito mais legal do que aquele negócio frio de gravar a aula e tudo mais. Grava a aula, eu gravo lá no meu Instagram e coloco no Reels para vocês, mas aqui é nosso momento. E essa aula não é sobre um passo a passo, então hoje a gente vai falar sobre o quê? De quebra vamos fazer uma clutch ou uma bolsa transversal, que tu pode mudar essa peça, entendeu? E deixar ela linda assim, ou você também pode fazer só de mão. Só que o bagulho não está relacionado à peça e sim a tudo que eu vou ensinar para vocês. E aí entra o grande segredo da costura, né, minha senhora? Porque costura não é só sobre bater o pezinho, né? Pisar no pedal. Costura não é sobre pisar no pedal da máquina ou saber passar a linha na máquina. Costura vai muito além disso, vai sobre técnicas, sobre conhecimento e coisas que vão fazer com que... A hora da costura para você seja algo muito fácil. Igual vocês falam assim, Dani, você faz com uma facilidade. Mas não é que é fácil para mim, é que eu estudei, eu descobri, eu me apropriei da técnica e é isso que eu venho trazer aqui para você. Então eu venho te trazer liberdade de conhecimento, enriquecer o seu vaso, né? Porque somos vaso, ok, senhoras? Quem concorda? Nós somos vaso. E eu quero transbordar você de conhecimento para que o seu vaso transborde também e quando a gente transborda, tudo fica fácil. Porque a gente está cheio daquilo, né? Quando a gente transborda, a gente está cheio daquilo. E essa é a minha intenção toda quinta-feira ao vivo com vocês. Fazer você ser cheia de conhecimento para que o seu dia aí seja muito mais fácil. Então você já sabe, eu não preciso falar, preciso. Porque tem gente nova que se apresentou por aqui, entendeu? E sempre tem gente nova, graças a Deus, por isso. Seja bem-vinda e bem-vindo, né? Porque eu tenho os homens também que estão aqui, são sempre muito bem-vindos, maravilhosos. Inclusive, ó, os homens da costura e os homens que obrigatoriamente têm que ficar ouvindo a minha voz porque a mulher está do lado com o som da papagaia berrando aí no seu ouvido. Vocês são um santo, né? Oro a Deus pela vida de vocês, querido. Porque vocês têm que aturar isso toda quinta. E aí, gente? Você já sabe que eu gosto de vocês com papelzinho, com papel, com o teu caderno de anotações na mão. Porque para você aprender, a gente pensa que é bobeira, mas anotar é tão importante. Porque às vezes a gente, na correria do dia, a gente esquece as informações, né? Então, anota, minha senhora, aquilo que você achar interessante que eu falar aqui, por mais que a aula fique gravada e você possa ver e rever quantas vezes vocês quiserem, eu sempre digo que o teu tempo é a tua moeda mais cara. Não tem moeda no mundo que pague o teu tempo, minha senhora. Então, se você está vindo aqui ao vivo, para tudo, porque a gente fica uma horinha. Uma horinha é pouco para nós, mas é uma hora, uma hora e quinze que a gente fica ao vivo aqui. E essa é uma hora, eu gosto quando vocês param e prestam atenção em tudo que eu estou falando e vão anotando tudo que vocês acham importante. Tipo, isso eu não sabia, e a Dani falou isso aqui, vai me ajudar. Então, anota. Porque depois você só corre no caderninho. Apesar que eu gosto, né? A visualização, né? A gente gosta do número da visualização, senhora. Mas eu quero poupar o seu tempo, porque ele é muito caro. Então, anota aí tudo que você achar importante e depois você pode correr aqui e tirar a sua dúvida, combinado? Então, é isso. O negócio é o seguinte, senhoras, o bagulhete aqui é de grátis. Vocês sabem, e a aula fica gravada para você. Dia das Mulheres está chegando. E essa é uma ótima opção de presente que eu estou apaixonada. Ai, que coisa mais linda. Ai, vai dizer que não vai vender. Vai vender, gente. Vai, vai. Isso aqui é fez, hein, deu. É, vou dizer. O meu grupo das pedintes estão tudo querendo que eu dê ou comprar lá no meu inbox. Tira o zóio, que essa é minha, tá? Essa é minha. E eu vou ensinar vocês a fazer a de vocês. Então, eu vou pôr elas assim, ó. Bem lindas aqui, ó. Decorando. Olha! Ficou lindo. O povo do Instagram não está conseguindo ver. Mas ficou linda decorando aqui, ó. O nosso fundo. E eu vou falar agora com vocês, porque a gente vai começar. E quando a gente vai começar, antes de eu começar o conteúdo, vocês sabem que Danizinha vem aqui há seis anos fazer live, né? E a única coisa que eu peço em troca para vocês é um compartilhamento. Uma pessoa. Quem está no Instagram, por favor. Aqui, ó. Tem um avião. Você vai mandar para uma única pessoa. Você que está no YouTube vai compartilhar para uma pessoa. Ou pode ser um grupo também. Se você hoje acordou muito bondosa, você vai falar assim, sabe aquele grupo que tem um monte de amiga? Mulheres. Entendeu? É naquele grupo. Você vai lá e compartilha a minha live. Dani, mas não faz sentido nenhum. Às vezes não faz para você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como você chegou até mim? Às vezes foi através de um compartilhamento. Né? E que você entrou na costura. e que tudo começou a fazer sentido para você. E que eu tenho milhares de histórias de mudou de vida. Estava sem nada para fazer. Estava com depressão. Estava sem ocupação. Estava se sentindo inútil. E esse é meu trabalho. Meu trabalho, ele vai além da costura. Meu trabalho é levantar mulheres. Né? Se vocês analisarem, gente. Meu trabalho não é te ensinar a costurar, não. Isso aqui é a consequência. Mas o meu trabalho é outro. O meu propósito é outro. É levantar você e mostrar o quanto você pode. Então, por mais que não faça sentido para você, compartilha, vai. É um compartilhamento só, gente. Eu não estou nem pedindo um pix. Entendeu? Eu só estou pedindo um compartilhamento. É. Por quê? Porque a gente transborda assim. Quando a gente faz sem entender o porquê. Depois a tua amiga vai voltar para você. Quanto já aconteceu isso? Volta e fala, obrigada. Porque um dia você compartilhou uma live. Eu estava perdida sem saber o que fazer. Eu tinha uma máquina parada. E aquilo fez sentido para mim. Então, às vezes, você não sabe da vida do outro. E você pode estar ajudando com um simples compartilhamento. Tobias e Neguinho estão querendo participar da live. Está tudo certo. Vocês já estão acostumadas. Quem não está, esses são os meus cachorros. E eles participam ativamente. Vamos começar? Vamos. Vamos começar. Então, vamos começar. Olhem só. Eu vou abaixar vocês. Porque a gente vai iniciar falando do material que nós vamos... Ixi, esse negócio está meio bagaçado. Eu não vou conseguir dar foco? Não, gente. Eita, lasqueira. Eu vou conseguir dar foco? Eu vou conseguir dar foco. Então, prestem atenção aqui. Que eu vou falar com vocês agora sobre o que nós vamos usar. E eu não quero que vocês fiquem presas ao material que eu vou usar. Por quê? Porque você pode fazer com o material que você quiser. Dani Zitia, eu posso fazer em sintético? Pode. Posso fazer em tecido? Posso. Dani, posso fazer em jeans? Posso. Dani, posso fazer em lona? Posso. Dani, minha filha. Tu pode fazer no material que você escolher fazer essa peça. Entendam isso sobre costura, tá? E quem está anotando, anota aí. Tudo eu posso. Nem tudo te convém, mas tudo você pode. E a técnica e o conhecimento que vão te mostrar se te convém ou não. Então, eu vou te dar a dica. Tu pega, absorve e aplica da maneira que você achar mais legal aí no teu negócio. Dani Zitia, eu trabalho com tricoline. Ótimo. Você vai fazer em tricoline isso aqui e nada vai mudar. Vai pôr ou a espuma ou a manta R1 e R2 e vai ser feliz na vida. Já vou passar as medidas, mas eu quero mostrar, né? Fora essa coleção de Pradas Neons que a gente... Que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Que é lindo demais, ó. Esse é o Prada Neon, ó. Esse é o Prada Neon. Então, ele tem rosa, ele tem roxo. São cores da tendência agora, tá? Fora essas cores, eu tô usando aqui o Prada turquesa. Que eu tenho dó de cortar, porque pra mim ele é um dos sintéticos mais bonitos que existem. E eu amo demais esse turquesa. Então, eu vou usar um sintético Prada. O nome dele é sintético Prada, mas a especificação dele é... 0,8 de espessura. Então, ele é fininho. Costura na sua máquina doméstica, tá? Ó, costura na doméstica. Ele tem uma base em PVC. Por que a base em PVC é boa? Porque não entra no processo de hidrólise. Então, esse aqui não é um sintético que esfarela, combinado? Ele não é um sintético que vai esfarelar, que vai craquelar ao longo do tempo. Por quê? Porque ele não passa pelo processo de hidrólise, que é o processo que passa o material que tem PU. Tem dúvida se é PU ou PVC? Compra no meu site, que no meu site a gente trabalha com materiais PVC. Todas as bases são PVC, então ele não passa por esse processo. O fundo? O fundo é o substrato. Então, quando vocês ouvirem eu falando, o substrato é uma malha de algodão. O que é a malha de algodão? É a tua camiseta. O que o substrato faz no sintético? É ele que traz a resistência. Então, vamos pensar o seguinte, pra tu que tá iniciando no sintético entender, tá? É um material altamente resistente, porque se você pegar a sua camiseta e puxar a sua camiseta, ela não rasga com facilidade. A menos que ela descosture, aí tu puxa e ela rasga. Mas, com a camiseta pronta, você pode puxar, o algodão não rasga. Então, é esse substrato que nós temos embaixo desse material. Então, ele já é altamente resistente, tá bom? Então, não confundam espessura com resistência, porque ele pode ser grosso e não resistente, assim como ele pode ser muito fino e muito resistente, ok? Resistência não está ligada à espessura do material. Então, é legal que vocês entendam isso. É o mesmo fundo do sintético cetim? Sim. Só que o Prada, ele também tem o fundo na malha de poliéster, que é uma malha mais resistente. Eu usei na live passada aqui no YouTube, o Prada é bronze. Ele tem uma malha de poliéster, então a malha é diferente, mas é o mesmo material, só que traz a malha de poliéster, é um pouco mais resistente ainda que a malha de algodão, e ele tem menos elasticidade. Ambos maravilhosos, ambos dá para vocês usarem, tá bom? Então, eu vou usar este material. E lembram quando eu falo de vocês da análise da peça de trás para frente? Então, o que é a análise da peça de trás para frente? Agora aqui eu estou te ensinando, tá? A escolher os seus materiais. Quando eu pego esta peça, eu analiso o quê? Vou pôr o quê aqui dentro? Ah, ela é uma bolsa de passeio, eu vou pôr a minha carteira, a minha chave do carro, os meus documentos, eu vou pôr um monte de coisa aqui dentro dessa peça. Então, que forro eu vou colocar nessa peça? Eu posso pôr um cetim dublado, eu posso pôr uma camurcinha, porque é uma peça chique, é uma peça elegante. Eu posso pôr um tricoline, nada me impede de pôr um tricoline. Eu posso pôr um porro estampado. Aqui vocês podem tudo. Agora, se a ideia for pôr, vou pôr batom, vou pôr maquiagem, aí a gente já pensa num porro impermeável. Você pode usar qual? Todos. Só que você tem que analisar qual é a proposta. Então, qualquer porro você pode usar. Por exemplo, aqui eu usei um cetim dublado. Aqui, eu já usei um lançamento da minha loja, que eu lancei hoje, que é o quê? O suíte estampado. Pô, ah, então, olhem lá, aqui eu tenho um forro impermeável. Esse é o suíte estampado, tá? Que a gente lançou ele hoje em cinco cores, preto, marinho, caramelo, pink e turquesa. Então, olha como ficou lindo o interno dessa peça. Eu não fechei o fundo, tá, senhoras? Ó, fundão aberto. Não fechei, gente. Não repara em detalhe, tá bom? Fiz correndo aqui. Então, eu usei o suíte. E o suíte é um porro estampado que tem um aspecto muito lindo. Ele é o primo rico do Bagum. E é lógico, coloquei na tela aqui pra vocês. Dá um print aí na tela, porque aqui tá o site, o cupom de desconto pra que você possa usar e abusar. Usando esse cupom aqui, o Dani Pra Você, lá na nossa loja online, que envia pra todo o Brasil, você tem 7% de desconto na sua compra e ainda pagando no Pix tem mais 5. Então, você ganha 12% de desconto. E começou a chover. Por quê? Porque Deus manda chuva toda quinta-feira. Quem conhece a história da Dani Delins que vai contando nos comentários. Mas agora pode chover que nós tem aferramento, nós tem telhado, aqui não chove, aqui não molha. Aqui é bênção, minha filha. Eu vou fechar só a porta. Pera. Ficado do barulho. Vamos diminuir só o som do barulho da chuva. Mas, quinta-feira, gente. Quinta-feira com chuva de bênçãos, né? Então, pra usar agora na peça com vocês, eu vou usar o lançamento, é lógico. Então, ó, forro suíte estampado. Olha a turquesa que vai ficar lindo com o Prada turquesa e tudo vai combinar e vai ficar uma graça. Então, anotem aí as medidas, tá bom? Ó, anotem aí as medidas dos materiais. É isso que eu vou precisar. Então, pra forro, pra forro eu vou usar duas medidas de vinte e seis por dezessete. Dezessete de altura por vinte e seis. Duas vezes. Esse é o forro da nossa peça. Pro corpo principal, eu vou usar uma medida de trinta de altura por vinte e seis. Vinte e seis é a largura da minha peça. Combinado? Vinte e seis. Aí eu vou precisar de duas tiras. De vinte e seis por seis, tá? Vinte e seis por seis. Esse aqui no sintético. E uma tira do sintético de cinco por... Aqui eu cortei cinquenta, tá? Mas a gente pode usar trinta e cinco, que é pra fazer a alcinha de mão. A largura vai ser cinco centímetros, tá bom? Então, moro no Boqueirão, aqui não tá chovendo. Já chega aí, minha senhora, a chuva. Então, gente. Mas eu vou... A live fica salva. Depois você pode pegar as medidas. E durante a aula eu vou passando as medidas novamente pra vocês. Tá? A gente vai iniciar agora te ensinando a fazer matelacê. E tirando todas as tuas dúvidas sobre matelacê. Quem tem dúvidas sobre fazer matelacê em peça. Lembrando que o matelacê aqui, ele é opcional. Alguém perguntou aí se pode bordar neste material? Pode. Fica lindo, inclusive. Pode fazer o bordado. Tá bom? Então, bora lá. A gente vai começar. Então, eu vou reservar todas essas partes aqui. Primeiro conteúdo da live. Matelacê. Tá? Então, ó. Aqui, gente. Aí, eu não tô conseguindo focar. Eu não sei por quê. Ó, aqui o que que eu fiz? Eu desenhei o meu matelacê. No Instagram não tá nem aparecendo os riscos. Mas o que que eu fiz? Eu vim aqui com a minha régua. E eu tracei linhas horizontais de um centímetro. Um não, desculpa. Dois. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Dois centímetros. Peguei o meu giz. Que eu uso esse giz águia. Aqui, ele é águia, tá? É o giz de tecido. E eu fui fazendo riscos de dois em dois centímetros até o final do meu material. Você pode fazer assim. Você pode fazer uma telacê tradicional. Você pode fazer uma telacê que você quiser. Vamos à parte que mais vai interessar pra vocês. Eu uso espuma no sintético pra fazer uma telacê. Por quê? Porque, é... No sintético, a manta R1 e R2, que você usa em tecido, ela não vai fazer efeito nenhum. Nem o nylon doado, acocoado, vai fazer efeito. Por quê? Porque a espuma desses materiais, ou a fibra desses materiais, ela é menos densa que o sintético. E o intuito do matelacê no sintético, que eu uso, é trazer o relevo. É trazer esse aspecto da focura, né? Deixar ele com essas certas ondas que traz todo o luxo da peça. É opcional. E você pode fazer sem o matelacê, não tem problema nenhum, tá? Não vejo problema, pode deixar liso, usar um sintético estampado e tudo mais. Mas, o segredo do matelacê, que muita gente me pergunta, é... Dani, eu faço matelacê e ele encolhe. Ele não encolhe. É porque, naturalmente, vocês quando estão costurando, a gente vai tensionando ou enrugando o material na hora da costura. Então, eu quero trazer um truque de como você faz pra que esse material não perca medida, nem ganhe medida. Porque, lembrem, sintético também estica, tá? Então, você tem que ter isso na sua consciência aí, que o sintético vai esticar. Se você ficar tensionando ele, porque a gente tem uma malha de algodão embaixo e todo o algodão tem o quê? E elasticidade. Então, esse vestido é de algodão. Então, ele tem elasticidade. A malha que tá embaixo dessa base também tem elasticidade. Então, cuidado ao fazer força na hora da costura. Porque não é força, é jeito. Então, eu tô usando aqui a espuma torneada, tá? Essa espuma tem lá no meu site. Eu tô usando a de 10, mas você pode usar a de 5. Não tem problema nenhum. Ela tem uma malha caixa réu embaixo, que é o que traz mais resistência pra essa espuma. Então, ela é uma espuma que tem uma densidade maior e uma resistência maior também. E o segredo tá onde, gente? Eu cortei aqui a minha espuma. Tá em a gente prender o centro. Então, eu nunca vou começar o meu matelassé daqui para cá. Por quê? Porque a pressão do meu calcador vai automaticamente empurrando o meu material. E isso vai tirar ele do prumo ou vai fazer com que ele estique e tensione. O segredo do matelassé tá onde? Tá em prender o centro e vir do centro para lá e do centro para cá. Então, eu quero que vocês prestem atenção em como eu vou costurar esse material agora, pra que você veja como a medida não altera. E que matelassé é muito fácil, além de ser delicioso de fazer. Traça a linha do jeito que você quiser, na largura que você quiser. Vocês têm liberdade. Não precisa fazer igual eu estou fazendo. Combinado? Isso que eu gosto de trazer pra vocês. Não precisa dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Dá pra fazer com espuma PAC? Não. Espuma PAC tem efeito térmico. Ela não é pra dar fofura. E ela nem tem espuma PAC rasga com facilidade, porque ela é tipo uma esponjinha, né? Um isoporzinho. Então, espuma PAC esqueçam. Espuma PAC não é um estruturador. Ele pode ser usado como? Porque eu já disse pra vocês que tudo estrutura. Até cartolina, folha de papel ou caixa de cerveja da Heine. Não é, senhoras? Mas não é um estruturador feito pra isso. Então, a gente tem que aprender a função de cada material pra que a gente seja mais assertiva. É aquilo que eu disse no começo e vou repetir agora pra você, minha senhora. Você pode tudo, mas tudo te convém? Você pode usar espuma PAC? Pode, mas te convém o resultado no... Pega a espuma PAC e faz assim. Ela rasga. A tua lanchirinha térmica lá, como que ficou no final da vida? Depois de três meses de uso, ela começa a ficar molenga. Por quê? Porque aquele isoporzinho vai perdendo a densidade. Não foi feito praquilo. Espuma PAC tem função térmica. Ponto! Quer usar como estruturador numa lancheira térmica? É super funcional, porque ela já tá ali pra trazer a função de térmico. E aí entra como estruturador. Agora, pra que usar espuma PAC que ainda tem um barulho estranho? Porque espuma PAC tem barulho. E aí você vai colocar numa clutch que vai ficar barulhenta? Então, pensem nisso, gente. Vocês podem tudo, tá bom? Mas eu acho que nem tudo convém. Por isso é importante você saber a finalidade de cada material, tá bom? Alguém perguntou se pode usar manta acrílica. Manta acrílica também é feita de fibra. E não tem espessura e densidade suficiente pra empurrar o sintético. Então, ela funciona muito bem no tecido, que é um material fino. Agora, a espessura do sintético, a densidade do sintético é diferente da do tecido. Então, a manta R1 e R2, a manta acrílica, funcionam muito bem no tecido. Já no sintético, quase não funcionam. Então, às vezes, você só tá colocando material e tá gastando material. Porque a longo prazo não vai trazer um resultado satisfatório. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Manta R1 e R2 servem no tecido. No sintético, esqueça. Ela não foi feita pro sintético, tá bom? Essa espuma que eu vou usar, ela tem 10 milímetros, ok? Mas não confundam espessura com resistência, né? Ela não, ela é grossa, mas ó, ela é fofa. Por quê? Porque ela é densa. Então, isso aqui, quando eu costuro, aqui eu causo esse efeito de relevo. Olha o efeito do relevo. Então, se vocês olharem, ó, tem o relevo. Por que que causa esse relevo? Justamente porque eu tenho uma espuma empurrando isso para fora, entendeu? Quando eu faço aqui, eu sinto as ondas. Esse é o efeito que eu quero nesse matelocê. Se eu coloco uma manta R1 aqui, eu não vou... Eu vou pôr um negócio aqui, vou gastar a manta, entendeu? E ele não vai fazer esse efeito. Por quê? Porque manta R1 e R2 não tem densidade para empurrar. Combinado? Então, pensem nisso. Pode usar outras espumas? Pode. Mas vocês podem tudo, gente. Olhem o resultado e se ele for satisfatório para vocês, está tudo certo, tá? Mas em matelocê de sintético, eu sempre uso espuma ou de 5 ou de 10. Depende muito do resultado que eu quero no resultado final, tá bom? Posso usar o sintético, Bernice? Pode. É espuma torneada, tá? Então, eu vou pôr o nome dela aí para vocês. Ó, espuma torneada. Ó, essa espuma vocês encontram no meu site. Então, está aí o nome, ó. Espuma torneada. Espuma torneada, digita isso aí lá na lupa que você vai encontrar ela em duas espessuras e ambas trazem resultado em cima do sintético, tá? E, inclusive, eu uso muito essa espuma no Tricoline. Inclusive, já dei aula lá na comunidade sobre isso, né? Eu uso ao invés de manta, porque a manta R1 e R2 é fibra, perde a densidade com o tempo. Já, vamos lá. Eu não sei dar aula pela metade, entendeu? Aí, depois, o povo me xinga aqui, porque eu fico falando, mas eu não aguento. Eu tenho que falar para você entender. Lembra aquela peça de Tricoline que você fez uma vez? E, no primeiro dia, ela fica em pé, durinha, maravilhosa. Fica linda, incrível. Aí, você usou uma, duas, três, quatro vezes. A peça tem aí uns quatro, cinco meses. E aí, você vai pegar essa peça e você percebe que ela está mais molenga. Já aconteceu, gente? Responde nos comentários para mim. Já aconteceu? Dá um coração aqui no Instagram, entendeu? Já aconteceu? Conte. Conte para moar. Por que que isso acontece? Justamente é isso que eu estou falando da fibra perder a densidade. Ela vai perdendo. A fibra, se você pegar, ela sai uns fiapinhos. Não sai? Porque você fica, às vezes, quem tem remite é a treva. Porque sai, às vezes, uns fiapinhos da manta. Por que que isso acontece? Porque a densidade dela, com o uso, vai se perdendo. Ela não é um material que mantém uma constância da densidade. O que ela é hoje, ela não vai ser sempre. Ela vai se degradando. Por quê? Porque aqueles fiapinhos vão soltando. E aquilo vai fazendo com que a manta perca a propriedade inicial. É natural. A espuma não solta nada. Então, o que nós temos hoje aqui vai se preservar para o resto da vida. Está entendendo a diferença? Agora, eu vou dizer uma coisa. O preço disso aqui, eu não sei quanto está a manta. Mas eu acho que ou é a mesma coisa ou é mais barato. E aí, você garante uma durabilidade muito maior. Por conta da densidade. Por conta da composição daquilo que é feito. Da matéria-prima que é usada. Espuma é uma coisa. Manta R1 e R2 é outra. Composição são diferentes. Então, tem propósitos diferentes. Então, é sobre isso. E você pode experimentar. E usar. E eu só uso espuma do tricoline. Eu não tenho R1 e R2 no meu ateliê. Porque eu realmente não uso. São casos raros de usar. Tá bom? Então, a gente vai fazer o quê aqui, ó, minha senhora? Falar agora com vocês sobre qual linha e qual agulha nós vamos costurar. Então, eu vou fazer uma peça em sintético. E pra uma peça em sintético, que vai espuma, que vai forro, que vai tudo. Eu preciso de pelo menos uma agulha 16. Por quê? Porque a agulha é mais grossa pra aguentar mais camadas. A linha que eu vou utilizar é a linha compatível também com a linha para sintético. Que é uma linha de poliamida número 60. Então, é essa linha de cone que nós temos aqui, tá? E aí, essa linha também tem lá no meu site. E você pode usar essa linha no sintético. Se você for fazer essa peça em tricoline, você pode usar a tua linha de algodão ou de poliéster. Que não tem problema nenhum. Não tem necessidade de costurar com a linha de poliamida. A linha de poliamida é pra sintético, ok? Então, gente, agulha 16, tá? Se for tricoline, coloca 14. No tricoline, a 14 vai bem. Tá? Agora, pra sintético, 16 ou superior. A gente vai iniciar agora fazendo o nosso matelassé. E reparem que o truque do matelassé tá aqui, ó. É empreender o meio. Então, você nunca vai esquecer de fazer o retrocesso inicial e final da sua peça. Eu acho que tava melhor com uma luz acesa. Eu vou acendê-lo novamente. Deixando bem baixinho assim. Então, eu vou... Essa linha mesmo na doméstica, se for em sintético, sim, meu amor. O que manda não é a máquina. O que manda é o material que tá sendo costurado. Então, olhem lá, ó. Reparem que pra fazer o meu matelassé, eu não puxo o meu material. Eu apenas guio. O segredo pras iniciantes da costura reta não tá em olhar para a agulha. Então, a primeira coisa, iniciante, não olhe para a agulha na hora da costura. Tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, ó. E vou passar a minha costura no centro. Então, passei a minha costurinha no centro. Agora, eu vou iniciar daqui para lá e daqui depois para lá. Isso vai fazer com o quê? Com que eu não estique meu material e que eu venha apenas costurando do jeito que ele tá. Sobreposto. Não preciso nem passar cola. Olha aqui, eu não passo cola. Zero cola na espuma. Ele só tá preso. Então, prende o centro e do centro para os cantos. E aí, a gente vai seguir aqui aquela costura bem linda. Ó, reparem a minha mão, tá? Ó, minha mão não tá puxando, a minha mão não tá tensionando. Eu tô apenas guiando e deixando a minha máquina puxar o material. Porque é isso a máquina, a função da máquina de costura. Então, vamos indo, ó. Sem se preocupar com nada, só guiando. E assim, você não altera nenhuma medida, nem nenhuma propriedade, nem estica esse material. Se eu ficar aqui com a minha mão, eu estico, altera a medida, tão vendo? Então, deixa ele solto. Relaxa, tá bom? Eu fiz marcações de dois em dois centímetros e eu marquei com esse giz aqui, ok? Ó, marquei com esse giz. Eu marquei antes porque eu não preciso, né, gente? Não. Não preciso marcar com vocês. De dois em dois, eu mostrei ali como eu fiz e pronto. Vai marcar todo o material e vai prender ele na espuminha. Ó. E aí, vamos costurando. Não precisa gastar cola, tá? Não tem necessidade de colar, tá bom? Ó. Terminei um lado, agora eu vou deste centro para o outro centro. Olha que coisa fácil. Ó. E aí, você pode fazer o desenho que você quiser, em triângulo. Já ensinei várias maneiras de matelacê e vocês têm a liberdade de fazer aí o desenho que você quiser. Faz o retrocesso no início e no final, para não soltar nenhuma costura, ok? Ó. E aí, a gente vai fazendo e rapidinho está pronto. Ó, pronto. Esse é o sintético Prada Turquesa. Tem lá no site. Ó. Pronto. Se vocês repararem aqui agora, gente, na parte de trás, vocês vão observar que a minha espuma está menor. Qual que é o truque aqui, ó? No final da costura, você vai vir e vai tirar a espuma da última marcação. Por quê? Porque eu não quero agregar a camada na minha costura luva. Então, está aqui o truque dela ficar bonitinha. Vai ter espuma daqui para o centro. Mas nos cantos, ó, você vai vir aqui, ó, e vai tirar toda a espuma. Para quê? Para que a gente não costure uma camada grossa. Quando a gente fechar essa peça, ela vai estar aqui, ó, fininha. Olha lá o truque para a senhora. Tá bom? Então, matelassé e espuma está aqui, bonitonha. A gente vai fazer o quê? Refilar toda a sobra e preservar espuma nas laterais. Na última costura do seu matelassé, você vai tirar todo o excesso, ó, da sua espuma nas laterais. Para não agregar camada grossa no fechamento da sua peça. Tá? Então, olhem lá como fica. Ó, olha o relevo causado por essa espuma. Estão vendo, ó? Ela causa esse relevo de ondas. Por quê? Por conta da densidade. Quero agradecer que nós temos quase 600 pessoas aqui no meu Instagram. E 1.200 pessoas no meu canal do YouTube. Numa quinta-feira à noite. Tu podia estar fazendo tanta coisa, minha senhora. E tu está aqui. Graças a Deus. Obrigada, viu? Olha só. Então, fizemos isso. Matelassé está pronto. Agora, deixa eu falar uma coisa, Patu. Existe um jeito mais fácil de fazer essa peça. Vocês vão entender. Jeito mais fácil. Dividindo isso ao meio e tendo uma costura embaixo. Jeito um pouquinho mais difícil. Sem costura, mas garanto simetria. E a minha peça não fica com costura embaixo. Qual que eu vou ensinar para vocês? O mais difícil, é lógico. Porque o mais difícil também é fácil. E tu precisa aprender. Entendeu? Não estou nem dando opção. Mas já vou dizer para tu. Se tu quiser, você vai dividir isso aqui ao meio. Aqui tem 30? Divide ao meio aqui, ó. Divide ao meio. Vai ter 15. 15 por 26. Mas não precisa. Vai aprender a fazer e a fechar sem fazer a costura embaixo. Deixando ela sem costura. Estão vendo? É, porque existem várias maneiras de fazer a peça. Então, presta atenção. Que agora a gente vai vir para a parte... Vocês dão risada, né? A gente vai vir para a parte do outro conteúdo dessa aula. Zíper de metal. Vamos falar dele, gente? Muitas têm medo. Muitas não sabem usar. É lindo. Traz todo um charme à peça. Né? Mas muitas, muitas, muitas têm muito medo de usar o zíper de metal. Porque falam... Dani, quando eu vou costurar o zíper de metal, a minha agulha quebra. Olha, já aconteceu? Manda um coraçãozinho aqui. Já aconteceu aí com tu, senhora? Ai, fui costurar zíper de metal. Ai, é lindo. E aí, o cursor não entrou. Ficou atravando. Então, a gente precisa falar dele em zíper de metal. Precisamos falar dele, porque ele não é um vilão. E para usá-lo também tem que ter técnica. Vou começar dizendo uma coisa sobre zíper de metal. Zíper de metal tem uma qualidade que é boa. E quando eu falo uma qualidade, gente, é porque eu já experimentei inúmeras qualidades de zíper de metal na minha vida. Acho que quase todos os zíper de metal eu já comprei e experimentei. E eu posso falar com propriedade para vocês que o único zíper de metal que eu indico para vocês é o YKK. Onde vocês encontram? Na minha loja não vende. E eu não vou vender zíper de metal. Mas tem uma empresa chamada CRZ Zanet. Fica em São Paulo e eles enviam para todo o Brasil. E a CRZ Zanet tem o zíper de metal. E é lá que eu compro. E é eles que eu indico se você quiser comprar. É barato? Depende o que é barato para você. Eu acho que para trazer valor à nossa peça, vale muito a pena. Mas depende. Vocês vão encontrar zíper de metal no mercado de vários preços, tá? Até de R$2. R$2. Presta? Não presta. Já estou adiantando. Ah, eu achei um zíper de metal custa R$2. Não presta, senhora. Vai dar problema. Pode ser maravilhoso no primeiro dia. Mas depois não é. CRZ Zanet. Isso mesmo. Aqui, ó. Cadê? Alguém escreve aí para mim nos comentários do YouTube, CRZ Zanet, que eu vou fixar. CRZ Zanet. Tá? Se vocês quiserem, depois da live, eu faço um stories e marco o Instagram deles para vocês conhecerem. E aí, vocês podem chamar o pessoal lá e falar. Eu estava na live da Dani. Eu quero o zíper que a Dani compra aí com vocês para eu usar. Tá aí, ó. CRZ Zanet. Tá? Ou quando você for em qualquer loja na sua cidade, veja a marca. Tá? YKK. Eles têm uma variedade enorme de cores. Primeiro ponto sobre o zíper de metal. O cursor não é igual. Começamos aí. Ai, Dani, comprei o zíper de metal. Aí tu pega o teu cursor do zíper de plástico e vai tentar passar da merda. Porque não entra. Eles não são iguais. Tá? Primeira coisa que tu precisa saber. O cursor. O cursor da... Ai, meu Deus. Obrigada, meninas, que colocaram aí nos comentários. Ó. O cursor do zíper de plástico, ele é esse aqui, ó. Ele é pequenininho, ó. A gente chama ele de blusinha. Tá? Agora, esse aqui, ó. Ele já é um jaquetão. Estão vendo? Então, comparem. Não é o mesmo cursor. Tá? Então, para cada cálcio, cada par. Para cada panela, a sua tampa. Zíper de metal. Ele vai ter um cursor para o zíper de metal. Segundo ponto do zíper de metal, que existem alguns zíper de metal que a gente chama de caminho duplo. O que é o zíper de caminho duplo? É o zíper que você pode pôr dois cursores e ele vai abrir dos dois lados. Mas aí, você tem que comprar o zíper de metal que tem esse sistema, que custa mais caro. Porque, normalmente, o caminho dele é único. E é aí que dá o BO na sua vida. Porque você compra o zíper de metal, vai lá, lindonha e passa dois cursores. Aí, um lado abre e desliza bem. O outro lado enrosca toda hora. É a treva. Por que isso acontece? Porque esse zíper, ele não era para dois caminhos. Ele não tinha esse sistema de ser duplo. Então, entendam isso. Não dá para fazer igual no de plástico, que você coloca dois cursores e tanto faz, tanto fez. O de metal, não. Outro detalhe do zíper de metal, e agora eu queria o seu foco e a sua atenção. Por quê? Porque a maioria dos cursores, dos zíper de metal que vocês vão encontrar no mercado, eles têm o sistema de um único caminho. Então, ele tem um sentido certo que o carrinho entra. Você não pode escolher o lado e colocar o lado que você quer. Não é assim, senhoras. Ele é o dono da bagaça. Não é tu que manda. Entendeu? Por isso que, às vezes, você compra, passa o cursor e fala Meu Deus, nunca mais vou usar isso, porque esse zíper não presta, ele fica enterrando. Às vezes, você só colocou o cursor no sentido contrário e aí deu ruim para o teu lado e você está falando mal do coitadinho que não tem nada a ver com isso e o problema era seu, que você não tinha conhecimento suficiente para usá-lo. Entendeu? E é por isso que você vem aqui na quinta-feira, para aprender aquilo que você não sabe. Você não veio aqui por conta de uma clutch, senhoras. Você veio aqui por conta do conhecimento que eu trago através de uma clutch. Então, presta atenção que agora você vai aprender a usar zíper de metal e vai tirar todos os seus da gaveta. E eu vou abaixar vocês aqui. Tá? Ó, metal estou fora? Claro que não, gente. Metal deixa a sua peça linda. Quem está no YouTube vai ver muito melhor. Isso é fato. Mas eu vou dar um zoom aqui para vocês. E aqui é essa imagem maravilhosa. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Ó, eu não vou conseguir aqui no YouTube, no Instagram. Ó. O que vai acontecer aqui, ó? Prestem atenção. Tá? Eu já mostro aqui no Instagram para vocês. Se vocês observarem, a gente tem umas bolinhas. Olhem lá. Estão vendo as bolinhas aqui desse zíper? Ó, vou dar um foco. Estão vendo as bolinhas? Olha as bolinhas olhando para cima. Tá vendo? Aqui é o sentido que o zíper corre. Então, se eu colocar o meu cursor aqui, com a bolinha olhando para cima, ele vai travar. Por quê? Porque o meu cursor vai estar andando contra a correnteza. Estão vendo as bolinhas olhando para cima? Bem aqui na pontinha do elo, do ferro, a gente tem o sentido dela. Ela está para cima. O teu carrinho, ele corre assim, ó. No sentido que está a bolinha, ó. Ó, ó. Então, se eu enfio o meu cursor nessa ponta aqui, vai dar ruim. Ele vai ficar travando. Por quê? Porque eu estou indo contra a bolinha do dente. Tá? Então, ó. Deixa eu abaixar aqui, ó. Deixa eu só subir aqui, que daí vocês conseguem ver bem. Olhem lá. Estão vendo as bolinhas? Bolinha para cima. Eu sei que quem está no Instagram não consegue ver. No YouTube, a gente está com uma imagem maravilhosa. Tá bom? Então, o que acontece? O sentido da bolinha está ao contrário. Então, por onde o meu cursor entra? Eu vou cortar aqui um pedaço do meu zíper, para eu mostrar isso para vocês. Então, cortei aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho bolinha para cima. Agora, já aqui, eu vou ter bolinha para baixo. Ó. Bolinha para cima. Olhem lá. Um lado eu tenho bolinha olhando para cima, e no outro eu já tenho as bolinhas olhando para baixo. Onde o meu cursor entra? É desse lado aqui, ó. Bolinha olhando para baixo. Então, é aqui que entra o meu cursor. E aí, ele desliza na maior facilidade do mundo. E não vai ficar enterrando, tá? Ó. Deixa eu só engatar. Eu estou tentando fazer, mostrando para vocês. Isso é péssimo. Ó. Coloco aqui. Ó. Engatei. Olhem lá. Ó. Olhem isso aqui, ó. Estão vendo? Ó. Abre e fecha. Abre. Olhem. Olhem o sentido da bolinha. Bolinha sempre olhando para baixo. Então, as bolinhas são elas que mandam, no sentido que o teu cursor vai escorregar. Então, é aqui, ó. Bolinhas olhando para baixo. O teu cursor, ele escorrega para baixo. Tá? Se você olhar. Se você olhar, fizer lá... Ó. O povo tudo saindo do Instagram e vindo para o YouTube, que a imagem é muito melhor, né, minha senhora? Então, gente. O truque do zíper de metal está aqui. na maneira com que tu coloca o cursor, porque ele tem um sentido correto, ó. Sempre vai ser bolinha para baixo. Então, você olha... Bolinha para baixo. Bolinha para baixo é aqui que entra o cursor. Se a bolinha estiver olhando para o teto, é do outro lado. E aí, é só você passar ele corretamente, ok? Lá na CRZ também, vocês vão observar que o negócio, ele não é vendido junto. Agora, eu não sei onde está o negócio, porque eu separei, mas vocês sabem que eu sou... Eita, lasqueira. Deixa eu ver onde está. Está aqui? Não, não é esse. Está aqui? Aqui. Aqui. O pinguelo, também ele é a parte, tá? Então, eu pego assim, ó. Está aqui o telefone. Vou mostrar para vocês o telefone. Vocês vão tirar um print agora aí, ó. Do telefone. Vou mostrar para vocês. Olha o merchan que nem é pago, ó. Olha lá. Rua Vasco da Gama. Printa aí, minha filha. Olha o telefone aí, ó. 011-333-344-70. Então, é só chamar o pessoal da CRZ Zanet. Fica no Brás. Eles têm todos os cursores que eu uso, tá bom? Então, está aí o telefone, ó. Printou a tela? É aqui que eu compro o zíper de metal, tá bom? Pede desconto lá. Fala. Fala. Eu sou aluna da Dani. Eu sou cliente lá, tá, gente? Só para vocês saberem. Eu sou cliente da CRZ e eu estou divulgando. Vocês sabem que o que é bom eu divulgo mesmo. Eu não fico dessa. Ah, está me pagando. Não está. Não. Não tem essas aqui, não. O que é bom a gente divulga. E eu só divulgo ele sempre para zíper de metal. Então, como faz, ó. Vou pôr o meu... Eu engato aqui, ó. O meu pinguelinho. Venho na parte de trás dele aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Eu fecho, ó. Então, você vem com um alicatinho. E vem aqui, ó. E fecha a bundinha. E aí, pronto, ó. E lá tem vários modelos. Então, você tem que comprar o cursor, o carrinho e também o pinguelinho. Tá bom? Então, eu já escolhi o meu aqui e eu já vou deixar o meu cursor passado para a gente iniciar aqui a parte da marcação da nossa peça. Então, prestem atenção no que nós vamos fazer agora, tá? Deixa eu passar direito, porque senão ele fica torto, tá? Se ele entrar torto, ele fica todo torto. Então, tem que passar bonitinho, ó. Bolinha para baixo. Engatou. Ele é bem fácil de passar, inclusive, tá? Porque ele é mais rígido que o plástico, então ele é bem melhor. Olha lá, ó. Escorre que é uma beleza, senhoras. Essa aqui é a melhor qualidade de cursor que existe, tá bom? Então, aqui, ó. Lembra que eu falei que vocês iam cortar duas tiras de 6 por 26? Esse é o detalhe que a gente vai fazer na nossa peça. E aí, se você quiser fazer com o zíper de plástico, não tem problema. O que a gente vai iniciar fazendo aqui, ó? Um virado. O que é o virado? É aquele acabamentinho. É aquilo que eu faço assim, ó. Coloca o link do YouTube. Não tenho como colocar link em live no Instagram, Andréia. É só você digitar Dani Delinsky no YouTube que você já me acha. Ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer isso aqui. Ele vai fazer um bico. E aí, eu vou empurrar o bico para cima. É isso aqui, ó, gente. Ó. Estão vendo? Biquinho, igual eu já ensinei no zíper de plástico. Biquinho para cima. Aqui, você pode fazer de várias maneiras. Isso aqui. Você pode vir e passar uma costura. Você pode vir e refilar essa sobra aqui. E aí, com cuidado. Você pode vir aqui, ó. Com o isqueirinho. derreter esse nylon e colar um no outro. Cuidado para tu não queimar o dedo se tu é da turma das desastradas. Tá bom, ó? Então, eu venho aqui, ó. Derreto o nylon. E aí, ó. Já colo. E ele vai fazer um virado perfeitinho aqui, ó. Ó. Eu derreto o nylon. Cuidado para tu não se queimar. Porque esse nylon aqui é perigoso. Ó. É isso aqui que a gente vai fazer, ó. Derrete o nylon, tá? Ou pode usar cola também. Não tem problema nenhum. Então, o virado vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Com esse acabamento perfeito. No final da nossa peça, ó. Um viradinho perfeitinho. E eu vou fazer a mesma coisa. Desse outro lado. Então, ó. Vou virar. Ó. Vou fazer o virado. Ó. E eu vou deitar ele lá para cima, ó. Então, a curva. Ó. Aqui, ó. Você deita. Deixa eu pôr mais um zoom aqui para vocês verem bem. Olhem lá. Ó. O que eu faço aqui, ó. Eu viro. Ele deita. Ó. Vai fazer um bico. Estão vendo, ó. Fez o bico aqui na curva. Aí, é só pegar esse biquinho e deitar ele para fora, ó. Aqui, ó. Então, deitei o biquinho. Pronto. Tenho virado, tá? Olha onde vem o bico. Vem na linha do dente. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, ó. Ó. Vou tirar aqui o excesso para eu poder selar. Então, eu já tiro aqui. Ó. Vou segurar. Deixa eu erguer aqui, ó. É um viradinho, tá? Para dar aquele acabamento incrível aí na sua peça. Então, vou vir aqui. Seguro. Cuidado com o dedinho. Tá, ó. Vamos queimar. Para que isso aqui cole. E aí, ele já cola e fica incrível. Deixa eu regular mais. Para ele ficar bem juntinho. É um viradinho. Não tem segredo, viu, gente? Trabalhinho de artes da escola. Isso aqui. Tá? Ó. Só cuidado, maluca. Para tu não queimar o dedo. Que esse nylon aqui, minha filha, faz a bolha da queimada. Porque é um queimado daqueles que arde, sabe? Tá sentindo, né? É. Esse é daqueles que arde. Olhem lá. Então, eu fiz com o isqueiro. Você pode fazer com cola. Você pode fazer do jeito que você quiser. E aí, fica assim o virado, ó, gente. Ó. Ele fica bonitonho, ó. Bem rente aqui, ó. Ao teu zíper. Estão vendo? Ele fica bem rente ao teu zíper. E isso aqui, vocês podem usar no zíper padrão. Que vocês já usam aí. Ou em metro. Ou pode usar nesses também. Tá? Então, testem aí. Brinquem de fazer virado. Tá bom? Então, depois que a gente fez o virado, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a confecção aqui do nosso canal. E aqui tem truque também sobre o zíper de metal. Por que que quebra? Por que que quebra a tua agulha? Porque é um metal. Um metal com outro metal dá choque. É igual pessoa. Por que que acontece o barraco? Porque é um ser humano que se depara com outro ser humano. Se os dois são da fá virada, o barraco tá armado. Entendeu? É sobre isso. Então, quando as coisas são compatíveis, dá atrito. É isso, gente. Por que que eu casei com um homem totalmente oposto de mim? Porque se não daria, não daria certo. Já reparou? Né? É isso. É isso. O zíper de metal, ele é resistente igual a tua agulha. Então, quando um entra em impacto com o outro, um se dá mal. Entendeu? E, normalmente, é a agulha que quebra. Então, a primeira coisa que você tem que entender, gente, é que você não vai poder costurar assim com tudo, na velocidade da luz, em cima do zíper de metal. Tem truque? A gente vai ter que evitar que a nossa agulha bata no metal. E isso a gente faz como? Controlando a máquina manualmente, através do volante da máquina. Então, a gente vai iniciar costurando tudo bonitonho, entendeu? Só que a hora que chegar no zíper de metal, a gente vai parar. Só que, antes disso, a gente precisa fazer as medidas disso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar marcando três centímetros aqui. Olhem lá. Vou pegar uma caneta, ó. Eu vou fazer uma marquinha de três centímetros aqui. E uma marquinha de três centímetros aqui. E o que que isso tá me dizendo? Que eu vou iniciar minha costura de zíper aqui. E que até aqui vem o zíper de metal. Três e três. E aí, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu zíper que já tá com o virado. Você pode deixar ele fechadinho aqui, ó. E a gente vai posicionar o início do nosso zíper aqui na marquinha de três. E nós vamos fazer o quê? Recortar aqui, ó. Um centímetro a partir do três, você vai recortar isso aqui tudo, ó. Ó. Não recorte em cima do metal, ok? Ó. Então, olha como eu cortei enviesado, tá? Então, aqui eu tô fazendo o quê? Preservando. Aí, defini o tamanho do meu zíper. O meu zíper, ele ficou com uma medida de 20 centímetros. Então, 20 centímetros é quanto eu vou ter de abertura nessa peça. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha pra fazer o acabamento aqui no final desse zíper. E aí, eu vou pegar uma tirinha do meu próprio sintético aqui, tá? É uma tirinha da largura do seu zíper. Olhem lá. Uma tirinha da largura do seu zíper. E o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer o acabamento pra essa parte. Então, olha lá. Eu vou fazer uma dobrinha, ó. Uma dobrinha. E eu vou posicionar ele aqui, ó. Bem aqui em cima, ó. A minha tira tá bem comprida. E pode deixar assim, bem comprida. Não tem problema nenhum. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. E vai passar uma costurinha, tá? Por que dobrado? Pra dar o acabamento aqui, ó. No final desse zíper. E daí, na tua peça, ele fica com esse acabamento incrível assim. Tá bom? Então, é... Eu vou iniciar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Na parte da minha costura. Tá? Ó. Deixa eu pôr vocês aqui, ó. E aí, vocês vão iniciar. Entender aqui, ó. A parte da minha costura. Tá bom? Então, olhem aqui o que que eu vou fazer. Deixa eu pôr aqui. Que eu acho que aqui tá melhor. Isso. É porque fica os comentários aí na tela. Eu vou tirar os comentários só um pouquinho, tá, gente? Pra vocês conseguirem ver essa parte. Se bem que aqui no Instagram fica gravado depois. E você pode assistir. Então, olha o que a Dani vai fazer. Eu vou posicionar aqui. Eu vou iniciar a minha costura. Num ponto mais apertado. Um ponto três e meio. Um ponto três e meio. Ó. E eu vou iniciar a minha costura aqui, ó. No início do meu zíper. Olhem lá. E eu vou vindo. E eu vou parar. Agora eu não vou pisar no pedal. Agora não é pedal, não. Agora eu vou esperar meu calcador abaixar. E eu vou girar o volante da minha máquina. Eu vou vir no manual. Então, olhem lá. Eu vou girar. Ó. Subiu. Ela vai puxar. Eu tô fazendo um ponto. Só que é um ponto manual. Dei sorte. Por quê? Porque bateu bem no meio do zíper de metal. Vamos mais um ponto. Ó. Aqui tá batendo no meu metal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar o meu calcador. E eu vou dar uma leve girada. Olhem lá. Ó o truque aqui, ó. Uma leve girada. Só pra que eu não cause aquele impacto. Fiz mais um ponto. Agora sim. Eu sigo na costura da máquina. Ó. Mas nunca eu vou costurar em cima do metal. Eu nunca vou bater a agulha em cima do metal. Porque vai quebrar a minha agulha. Então, olha lá. Tá todinho costurado. Ó. Até o ponto manual. Porque independente de girando o volante ou pisando no pedal. A função da tua máquina é costura. Então, ele vai costurar igual. Ok? Aqui no final desse zíper. Pra evitar que ele desfie. Eu selo esse nylon também. Isso aqui nunca mais vai desfiar na vida. Ó. E aí, pronto. Ó. Deixa ele coladinho aqui. Eu já tenho o acabamento no final aqui do meu zíper. Tá? Então, é sobre isso. O zíper de metal é incrível. Você só precisa saber usá-lo. E usá-lo a seu favor. Entenderam, senhoras minhas, do meu coração? Conseguiram entender como é fácil? É só ter conhecimento. É fácil. Ai, Dani, odeio o zíper de metal. Não odeia mais. Se odeia, é passado. Odiava. Agora, tu ama. Ama ou não ama? Ama, sim, senhora. Ama. Ama. Ama mesmo. Ama mesmo. Vou ligar os comentários aqui no Instagram. Eu vou tomar uma água, tá bom, senhoras? Porque eu sou filha de Deus. E a garganta vai ficando... Vou sortear etiquetas pra vocês hoje. Quem quer etiqueta? Agora, presta atenção. A gente não fez a marquinha de 3 e 3? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr frente com frente. Nosso cursor não tá aqui. A posição vai ser essa aqui. Frente com frente. E eu vou passar uma costura. Aqui, ó, abre esse cursor que é mais fácil. Você vai posicionar ele aqui, ó. Posicionou. Eu vou iniciar a costura aqui. Só que aqui eu também tenho o zíper de metal. Então, se você vir com tudo, pode quebrar a tua agulha. Então, aqui a gente vai ter cuidado também. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou iniciar a minha costura fazendo um retrocesso aqui atrás, ó. E aí, eu vou vindo, ó. Tentando encaixar aqui, ó. Bem no centro, ó. Encaixei, passei bem no meio dos dentinhos. E aí, agora eu venho reto até o final. Ó. Até o final. Tá bom, ó? Agora eu vou prender tudo aqui, ó. Tudo e todos. Ó. Pronto. Olhem lá como que ficou. Reto até o final. Olha isso aqui. Como que vai ficar esse acabamento. Ó, que coisa mais tchutchuquenta de linda. Olhem lá. Ficou assim. E aí, a gente vai começar a montagem da nossa peça. Fez essa parte? A gente vai vir aqui agora, ó. Espelho principal. Corpo principal. Antes de rebater, antes de tudo, tá? Vai lá. Segue assim. Ó. Aqui. E o que que eu vou fazer? Vou fechar isso aqui. Porque isso aqui, agora a gente vai fazer daqui a pouco. Colocar o fogo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir frente desse lado da tira que eu não costurei. E eu vou posicionar ela aqui, ó. A minha tira tá maior. E isso não é legal. Porque aí eu perco o embalo do negócio. Quanto que ele não tá maior? É 26, não é 26? 26. Ué. E esse aqui? Cortei esse menor. Mas tá tudo certo. Vou fazer o quê? Vou achar o meio. Que daí com o meio eu me balanceio. O meu tá cortado menor, gente. Cortei esse um centímetro menor. Então eu vou achar o meio aqui só pra eu ter simetria, tá? Em ambos os lados. Só acontece com as melhores, tá? Cortar uma medida errada. Ó, prestem atenção. Ó. Frente com frente é um tiquinho de nada, ó. Frente com frente, ó. Então, onde não tem o zíper, você vai prender aqui e vai vir aqui, ó. E vai passar uma costura agora. Prendendo todos, tá? Ó. Prendendo todos. O cabo dessa máquina fica aparecendo aí pra vocês no Instagram. Frente com frente. Pontinho 3,5. E não esquece do retrocesso no início e no final. E vem passando a costurinha aqui. Ó, ó lá. Chegou no final o retrocesso. E agora, a gente vai fazer o quê? Dobrar. Olhem lá. Quanto que eu vou dobrar? Até o zíper, ó. Deixando o teu zíper passando um pouquinho pra cima. Olhem isso. É um centímetro, mais ou menos, que o teu zíper vai... Ficou como? Ficou assim, ó. A parte sem uma tela C, a parte com uma tela C. Então, você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Vou dobrar, ó. Quer dobrar mais? Pode dobrar. Desde que você dobre esse e o outro lado idênticos, ok? Então, eu vou dobrar aqui, ó. Vou tirar o meu zíper. Olhem lá. E eu vou rebater uma costura aqui, ó. Fazendo esse babado aqui de cima. Então, já entro na máquina aqui, tá? Ó, a minha dobra eu fiz a dois centímetros. Você pode fazer uma marca. Tá bom? Ó. É um detalhinho que eu acho que dá todo um charme nessa peça. Tá, ó. Dobrou. Pronto. Rebati a costura. Eu já tenho esse lado todo feito. Aí, você vai dizer assim, Denizinha, mas tá faltando rebater a costura do zíper. É lógico que tá. Ó. Então, como que ficou, ó? Olha como tá ficando isso aqui, ó. Já está assim. Ó. Incrível. Vou repilar esta sobra aqui. Bem retinho. Aqui não tem sobra. Então, tá ótimo. E olha isso, gente. Ó. Por que que isso aqui é importante? Pra dar aquele acabamento bonito aqui no final, ó. Quando você desvirar, ele vai ficar com este acabamento. Fica incrível na sua peça. Tá bom, ó? Fica com este acabamentinho aqui. Aí, ó. Fizemos essa parte. Agora, a gente vai colocar o forro deste lado. Tá? Tá? Ó. Vou vir aqui e vou pegar o meu pedacinho de forro, que tem 26 por 17. E matelacê não diminui a medida, gente. Não diminui a medida. Não diminui a medida. Tá? Ó. Só se você esticar. Ou, né? Deixar tudo enrugado no centro, ó. Não tem nada enrugado. Se aqui tivesse algum enrugado, teria diminuído. Mas ele não diminui a medida. O que que eu vou fazer, ó? Vou vir com um dos lados do forro agora. E vou colocar aqui, ó. Frente com frente. Você pode abrir o seu cursor, tá? Ó. E eu vou vir aqui. Vou iniciar uma costura aqui, ó. E atenção, aqui tem zíper de metal de novo. Então, quando você sentir que você tá chegando aqui, você vai vir no manual. Tá bom? Ó. Então, vou vir aqui. Frente com frente. Olhem lá. Quando eu chegar próximo, dá uma espiadinha. Ó. Ó. Bati. Eu fui corajosa. Quebrei, viu? Não deu. Vamos trocar a agulha. Eu falo pra vocês. Quebrar a agulha não quer dizer que sua máquina não costure. Quer dizer que tu fez merda. E acontece com as melhores. Viu? Eu falei, não vai passar. Eu falei, vai passar bem no meio. Não passou. Bateu no dente. E aí, quebrou a agulha. Vou fazer a troca aqui rapidinho. E a gente segue. E eu adoro que isso aconteça. Porque te mostra que é só uma quebradinha, gente. O que que é uma agulhinha quebrada? Entendeu? É nada. Entendeu? Hum. Então, quebrou, troca a agulha e segue. Mas o ideal é ir na manivela. Não ser autoconfiante. Igual agora eu fui autoconfiante. Deu ruim. Ser autoconfiante não rola, gente, na costura. Ó. Tô tendo que trocar uma agulha por conta da minha autoconfiança de acreditar que ia passar. E não passou. Tá? Porque não pode bater que quebra. Às vezes a gente dá sorte, né? Deixa eu tirar a agulha, a pontinha que ficou aqui. E vou iniciar ali novamente, ó. Então, quando chegar aqui, ó. Eu vou parar, vou abaixar o meu calcador e esse pedaço eu vou vir na manivela. Então, eu vou esperar meu calcador abaixar, que eu tô muito próximo. E aí, eu vou fazer o que, ó. Vou vir na manivela aqui, ó. Ó. Bateu a agulha. Passei. Pronto. Agora eu posso seguir. Reto até o final. E no rebatido, em todas as partes, se você for fazer essa peça com zíper de metal, você vai fazer isso, tá? Então, olhem lá, ó. Passei a costura. Tá tudo costurado. O que que eu vou fazer? Eu já vou desvirar, ó. Jogando bem o meu forro agora para baixo. Baixo e eu vou rebater. Entendendo que aqui eu tenho zíper de metal. Então, aqui eu não vou ser audaciosa e bater com a minha agulha, tá? Então, aqui eu vou parar e vou vir na manivela, tá? Roda o volante para não acontecer de quebrar a sua agulha. Porque senão quebra sim, tá? Então, ó. Chegou perto do dente. Abaixa o calcador e vem aqui, ó, no manual, ó. Para evitar qualquer quebra. Puxa bem o teu forro lá para baixo, ó. E retrocesso no final. Então, já fizemos aqui, ó. Já está certo. Agora, antes de eu fazer o outro lado, eu vou colocar o meu curso, a minha etiqueta. Então, vou achar o meio aqui da minha peça. Ó, o meio da minha peça está bem aqui. Agora, eu já consigo definir. O meio da peça está onde? Está aqui, pelo jeito. Deixa eu ver. Bem nessa linha, ó. Essa costura aqui, ó, é o meio da minha peça. Tá, ó. Bem ao centro. E aí, eu vou pôr uma etiquetinha dessas que eu vou sortear para você, tá? Então, eu recebi hoje aqui essa caixinha maravilhosa lá da oficina dos Badulaques. E olha que coisa mais linda, gente. A Lu faz todas as minhas etiquetas. Vou pôr aí na tela para vocês. O site da Lu, porque tem desconto lá para as minhas alunas, tá bom? É dessas que eu sorteio para vocês. A Lu tem etiqueta de todos os jeitos, metalizadas, de zetecs e tudo mais. Olha essa prata holográfica, que coisa mais linda, tá? E aí, tem assim, ó, de courinho. E também tem as de metal, tá? Ó, que eu amo muito as de metal. E aí, eu acho que essa peça, eu vou pôr uma de metal. Porque ela é linda demais, né, gente? Essa clutch. Então, eu vou pôr aqui, ó, uma etiqueta de metal com o meu logo. E tá aí na tela para vocês, tá? Essa aqui é dourada, tá bom, gente? Aqui no vídeo, parece que não é, mas é, tá? Tem a luz e tudo mais, mas ela é dourada, tá? Então, tá aí na tela. Se você tá querendo dar identidade à sua marca com etiquetas lindas, olha essa aqui, ficaria linda também, ó. Essa aqui, essa azul, ficaria incrível aqui nessa peça, ó. Dando um destaque aqui na frente, ó, um metalizado. Olha que lindo que ficaria. Essa aqui também ficaria incrível, ó. Que é um metalizado num roxo. Olha que linda que ela ficaria aqui, ó. Ficaria maravilhosa. Mas eu vou pôr a de metal, porque eu sou dessas. Como tá zíper de metal, tudo de metal, eu acho que pede uma etiqueta de metal. Então, aqui eu tenho o centro. E você pode escolher aí, ó, onde você quer pôr a sua etiqueta. Ela é só uma garrinha, então eu vou fazer o furo, ó. Já faço o furo. E coloco aqui a minha plaquinha, tá? E tá aí na tela, a oficina dos Badulakes. Quem tá no Instagram também pode seguir a Lu. Tem etiquetas de vários preços, tá, gente? Pra você escolher aí, ó, qual você gosta mais. E aí, ó, já coloquei a minha etiqueta aqui, ó. Maravilhosa. Pronto. Colocamos a etiqueta, tá, ó. Colocamos a etiqueta. E aí... Deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre etiqueta. Vocês são... Às vezes, vocês são... Vocês têm uns pensamentos que eu não consigo entender. E eu gosto de puxar vocês, às vezes, pro seu lugar de hoje. Né? Eu já estive no seu lugar de hoje. O que você tá querendo dizer, Dani Delins? Que vou dizer. Eu escuto muito de vocês. Ai, eu não tenho dinheiro ainda. Mas um dia eu vou ter as etiquetas de metal. E aí, você acaba não fazendo etiqueta nenhuma. Vou contar pra você que eu já estive no seu lugar. Mas eu nunca deixei de fazer etiqueta. Eu fazia aquela que eu podia fazer. Então, tem as de sintéticos. São muito mais baratas. As de metal são lindas. Dão charme. Claro que são, gente. Mas tudo tem a sua hora certa. Não deixe de fazer a sua etiqueta. Nem que seja uma etiqueta de cetim dentro da peça. Que seja uma etiqueta... Mas tenham a etiqueta. Ela é importante. Porque ela é a identidade da sua peça. Você não pode ficar esperando o dia que você vai ter dinheiro pra de metal. Quantas peças você entregou até chegar a hora da etiqueta de metal. Então, tenham esse pensamento. Você não pode hoje a de metal, mas você pode uma mais simples? Faz a mais simples. O importante é ter a etiqueta. E eu vejo muito isso de vocês. Uma hora eu vou ter as etiquetas porque eu só quero a de metal. Quem disse? Tem que fazer a que tu pode hoje. O nome disso é viver o processo. Você vai conquistando. Então, não deixem de ter. Porque você ainda não pode ter a que você sonha. É igual a máquina. Eu sonho em ter a máquina tal. Mas enquanto você não pode, você tem a que você tem. Então, a etiqueta é a mesma coisa. Existem variedades enormes. As de metal são mais caras? Claro que são. Mas se você não pode, ela hoje faça outra. É importante ter a etiqueta. Combinado? Então, vamos lá. Peça basicamente pronta aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora começa a parte. Agora a gente vai vir trabalhando nesse lado do zíper, tá? Então, o que eu vou fazer? Frente da outra tira. Olhando pra frente. Eu preciso marcar aqui? Claro que não, né, senhora? O que eu vou fazer? Vou pôr aqui beiradinha com beiradinha. Porque aqui já tá tudo refilado. Então, eu não preciso fazer marquinha. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha reta aqui. E vou pular aqui também, tá? Então, a gente vai prender agora o outro lado. Aqui, ó. Frente com frente. Tá bom, gente? Ó. Sempre essa vai ser a regra. Frente com frente. Beiradinha com beiradinha. Bem aqui, vou passar a primeira costura. Ó. Alinhando bem o meu zíper. Não fique esticando. Aqui, pra ficar mais fácil, ó. Já joga o cursor lá pro outro lado, tá? Ó. Pra ele não tirar o teu zíper do lugar. O teu zíper do lugar. E aí, quando você ver que tá chegando na bolinha, você já vai, ó. Posicionar ele de uma maneira que você não bata na bolinha. Então, eu não vou conseguir não bater. E eu vou girar no meu volante. Tá bom? Faço as minhas etiquetas com clichê no sintético. Dá super certo. Ficam lindas. Ficam mesmo. E eu já indiquei pra vocês aí, ó. Clicheria Brasil. Então, ó. Passei. Retrocesso. Lembra da regra? Frente do seu, olha pra frente do seu. Vamos pegar o outro porro. Onde ele olha? Frente do porro, olhando pra frente do porro. Eu vou passar uma costurinha aqui. Ó. Não, tá errado, senhoras. Tá certo. Só que eu quero prender aqui antes. É, já vou pôr o porro. Tá certo, eu tô viajando. Ai, às vezes meu tico e teco me deixam meio loucas. Não, eu não posso fazer agora. Eu tenho que fazer aqui, ó. Ó. Presta atenção, que eu tô fazendo do jeito mais difícil. Porque se tivesse dividido ao meio, eu não precisaria fazer isso. Eu poderia já vir e colocar o porro. Mas eu tenho que prender isso aqui antes aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Fecha esse zíper. Olha ela viajando aqui, ó. Porque a gente não quer a emenda do final, lembram? Se eu não quero a emenda do final, eu tenho que fazer este processo aqui, ó. De prender aqui antes. De pôr o porro. Agora, se você quiser fazer do jeito mais fácil, o que que você vai fazer? Divide esse ao meio. E aí você vai ter um lado pra cá, um lado pra cá. Depois você vai deitar e vai fechar os três lados. Como eu quero manter a simetria do meu matelassé e não cortar, a gente tem que fazer esse passo aqui, ó. Eu vou trazer agora frente com frente aqui, ó. Costurei o zíper. Agora eu vou trazer frente com frente aqui, dessa ponta. Olhem lá. Vou passar a costura. Às vezes a gente buga, né? Ó. E é normal bugar, tá? Hoje mostrei lá no meu Instagram que eu fiz a peça e esqueci de passar o cursor. Falei, gente, eu vou ter 20 anos na costura e vou estar fazendo isso ainda. Ó. Pronto. Agora, presta atenção, que você não tá entendendo como vai fazer as coisas. Agora a gente vai abrir, ó. Abre aqui, ó. E a gente vai desvirar. Ó. Desvira a tua peça. Olhem lá. E aí, a gente vai costurar essa parte aqui agora. Dane, mas fica apertado. É, mas é a maneira, gente. Não fica porque você consegue tranquilamente com essa abertura entrar. É isso que eu tô dizendo pra vocês. É mais complicadinho esse fechamento aqui? É. Mas a gente não abre o fundo. Entendeu? Agora, Dani, tá muito difícil pra mim. Calma. Se você tentou assim e não conseguiu, já abre o fundo aqui, divide, vai ficar cada um do seu lado e pronto. Você vai conseguir fazer igual. Vai mudar nada. Vai ter uma costura no fundo. Poderia agora aqui, ó, virar e abrir o fundo. Mas dá pra fazer assim, deixando o fundo único. Porque essa peça, ela foi feita pra fazer na máquina de braço. Agora, eu entraria no braço aqui, ó, e pá, passaria a costura. Porque no braço ela entra. Entendeu? A gente tá adaptando pra uma máquina plana, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer a minha dobra, ó. Então, deixa... Abre aqui. E você agora vai fazer a dobra aqui, ó. Igual. Então, fecha aqui pra você fazer a dobra bonitonha. Ó, a dobra bem bonitonha. Ó. Dobro. Ó. Só pra você ter uma noção de quanto ele vai ficar, tá? Lembra que a gente se baseou aqui pelo sintético? Então, o que que eu vou fazer, ó? Posso vir com o clipe. E aí, a gente vai vir agora prendendo aqui, ó. Assim. Prendeu. Vou entrar na minha máquina. Sem costurar aqui dentro. Tá bom? Ó. Vou vir aqui. Ó. E vou iniciar prendendo. Eu gosto, gente. Vou dizer pra vocês. Eu, tá? Eu prefiro fazer assim. Do jeito que a costura é um pouquinho mais difícil. Do que o fundo ter uma costura. Mas não tem problema nenhum. Se você achar que não dá pra tu. Tá? Então, aqui, ó. Tem um truquinho também pra ficar fácil pra você. Desvira a peça aqui, ó. Desvira aqui que você vai conseguir trabalhar só nesse lado, ó. Tão vendo, ó. Desvirou aqui, é só deitar. Tá? E aí, deitou, vem passando a costura aqui, ó. Então, não tem muito segredo, ó. Eu tô o zíper quase todinho aberto. Ó. Vou deitar na minha peça e vou costurar aqui. Olhem lá. Tão vendo? Não é difícil. O que que tá agarrando ali? Ó. Cuidado com esse cursor aqui, gente. Pelo amor do Senhor Jesus. Tá bom, ó. Não tenham medo de mexer na peça de vocês. Tá? E vem aqui, ó. Por dentro da mar... Eita, tá batendo no botão de retrocesso. Ó. E aí, a gente fecha. Quero dividir o fundo, Dani. Tenta assim. Se você não conseguir, abre o... Abre o principal ali no meio que você já consegue fazer. Só que aí, você vai ter que fechar o fundo da peça, tá? Ó. Eu vou fazer um retrocesso aqui. E aí, eu vou vir daqui pra cá pra eu conseguir ter mais visão. Que é mais fácil para moazinha, tá? Vou vir daqui pra cá. E aí, eu já fecho aqui esse final também. Ó. Pronto. Olhem lá. Fiz o fechamento da peça. Aí, ó. Ficou assim, ó. Então, olhem lá. Já tá aqui, ó. Ó. Entenderam? Então, essa é a maneira que é mais difícil, tá? E se você não conseguir, você vai fazer o quê? Divide isso aqui no meio. E você vai abrir isso aqui. Aí, você vai ter o espaço pra você trabalhar tranquilamente. Então, tem duas maneiras de você fazer, tá? E aí, é legal eu falar isso e eu mostrar isso pra vocês. Porque quem tem mais experiência, provavelmente vai optar em fazer com a peça fechada. E quem tem menos experiência vai falar, ah, não deu pra mim. Eu vou abrir o meio da peça e tá tudo certo, gente. Mas é legal vocês entenderem que tem maneiras de se fazer de ambos jeitos. Cortando o fundo ou deixando o fundo aberto. Tá bom? O fundo junto. Bom. Temos aqui o lado do forro. Agora, o que eu preciso fazer? Colocar o outro lado do forro. Então, a tua peça vai tá assim, né? Ó. Ela tá aqui. O outro lado do forro vem aqui, ó. Frente do forro, olhando pra frente do forro. Então, eu vou posicionar. Agora, eu posso fechar esse cursor aqui, ó. Pra ficar mais fácil para mim. Eu fecho isso aqui, ó. Que tá assim, ó. E aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui. Vou colocar frente do meu forro. Olhando pra frente do meu forro. Na beiradinha do avesso do zíper que tá sem nada. Tá? Ó. Então, tendo cuidado também de não costurar aqui na peça. A parte que tem o metal. Tá? E a gente vai passar a costurinha agora aqui no todo. Ó. Então, vou vir aqui. E quando chegar aqui próximo, vai sentindo. Quando você chegar aqui próximo do teu zíper de metal. Tá? Se você estiver usando de metal, você vai parar. Deixa eu puxar meu cursor lá pra trás agora. Ó. Você vai parar a costura. E aí, eu vou parar. Vou esperar meu cursor, meu teclon, abaixar meu calcador. E aí, ele abaixando. Eu vou girar no manual, porque eu tô muito em cima aqui, ó. Do meu elo de ferro. E eu não quero bater e quebrar a minha agulha. Então, fiz três pontinhos. Venho até o final. Faço o retrocesso. Agora, a gente vai rebater. Então, o que que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. Abre toda a peça. Ó. Joga tudo pra baixo. E a gente vai entrar aqui, ó. Rebatendo a peça. Tá? Então, ó. Vou iniciar aqui. Vou iniciar desse outro lado, que é mais fácil. Ó. Que a peça tá toda aqui. Eu vou vir aqui. E vou puxar meu forro para baixo. E rebater a costura até o final. Tá? Então, ó. Opa! Rebatendo a costura agora, tá? Então, cuidado aqui com o metal, ó. Parei. E eu vou vir até o final. Lembra de puxar bem o teu zíper para baixo. O teu forro para baixo. Tá bom? Esse é o truque aqui. Puxe o forro para baixo, ó. Vou girar, girar, girar. Passou o metal. Eu posso seguir aqui até o final. Então, ó. Vou mexer aqui na minha peça, ó. Tá toda aberta, gente. Não é difícil. Parece, mas não é. Tá, ó. E aí, vou fazer isso aqui, ó. E aí, eu consigo entrar por dentro da minha máquina. Ó. Jogar meu coiso para cá. Ah. Vocês acham que sempre vai ser tudo fácil aqui. Não, né, gente? Temos que evoluir o nível. Aprender coisas novas. Ó. Vai vindo. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Agora, eu vou tentar jogar mais aqui. Para não ter que vir do outro lado. Vamos ver se eu consigo por aqui mesmo. Tá, ó. Forrinho lá para baixo. Estou vendo quase nada, mas eu vou. Ó. Vai trazendo. Vai abrindo. E vai rebatendo, ó. Pronto. Terminei. Rebati a peça. Ó. Então, aqui está rebatido também, ó. Porro para o seu lado. Tudo para o seu lado. O que a gente vai fazer agora? O fechamento. Então, você vai fechar esse cursor. A peça já está todinha do avesso, tá? Ó. Dani, não tem como deixar o cursor para passar no final. Por quê? Porque ele tem esse terminal. E como eu expliquei para vocês, se você for fazer o zíper de metal, lembrem que isso aqui tem um acabamento. Olha aqui. Não tem como passar o cursor depois. Por quê? Porque eu tenho um acabamento de zíper aqui. E aqui eu tenho um terminal de zíper. Então, o cursor tem que entrar antes. Como que você coloca depois? A menos que seja o de plástico. Porque aí você pode depois pôr o tirantinho aqui. No final. Aí você vai vir aqui, vai colocar o tirante, mas ele vai ficar por cima do seu acabamento. Mas dá. No de plástico, no de metal, eu não aconselho. Porque a gente tem que vir no manual. Entendeu? Mas aí, gente, é a adaptação. É o jeito com que você está fazendo. Tá bom? Agora, a gente vai fechar a peça. E para fechar a peça, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui e eu vou fechar essa lateral e já vou fechar o forro. Então, eu vou vir aqui. Aqui eu não preciso me preocupar, porque não tem zíper de metal. Não tem nada. Aqui eu vou vir e vou passar uma costura reta no todo. Tá? Me preocupando aqui com a simetria da minha peça. Então, alinha bem aqui. Rebatido com rebatido. E vamos fechar aqui. Tá bom? Já estamos fechando. Olha isso. Aqui, ó. Deitou tudo lá. Já vem aqui, ó. Pode seguir reto, vem para o forro. Tá, ó. Por isso que a gente tirou a espuma dessa parte. Tá bom, ó. Fechei com uma lateral. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Eu vou alinhar aqui, ó. Beiradinha com beiradinha. Tá? Ó. Alinhei. Esse aqui eu não refilei, então ele tá bem maior. E eu vou fechar aqui também, ó. Beiradinha com beiradinha. E eu vou vir trazendo até o final da peça. Tá, ó. Então, vem aqui. Alinha tudo. E vem reto até o final. E aí, o fundo eu vou deixar aberto pra que a gente possa desvirar essa peça. Então, eu vou refilar toda a sobrinha aqui, ó. Aqui tem uma sobra. E aí... Agora... Ai, eu não coloquei o baguiete, suas doidas. Não me avisaram. Amei a argola. Vamos abrir uma lateral aqui. Deixa eu ver. Que lado o meu zíper tá abrindo? O meu zíper tá abrindo aonde? É desse lado aqui que eu tenho que pôr. Vocês são umas cabeçona, né? Ou falaram. E ninguém me falou. Ó, presta atenção aqui, minha senhora. A lateral é bem aqui, ó. Vou abrir aqui a costura. Porque se tu esquecer... Porque isso aqui só acontece com as melhores, tá? Ó, se tu esquecer também, igual eu, você vai abrir aqui a costurinha, ó. Onde vai a alça. Agora que eu já falei, vocês estão falando aí. Adianta muito. Presta atenção. Ó lá. Vamos fazer agora. Eu vou usar uma meia argolinha de um centímetro e meio aqui, ó. Pra pôr o baguiete da alça. Então, eu só corto uma tirinha do próprio sintético. Não vejo necessidade pra essa alcinha de mão. De tirante, de reforço, de nada. E aí, ó. Embaixo da junção, estão vendo, ó. Rebatido com rebatido, você vai enfiar aqui dentro, ó. Você coloca aqui, ó. O pinguelinho. Ó. Só o pinguelinho aqui, ó. Coloquei ele aqui. E já vou passar a costura agora. Então, faz de conta que tava tudo no certo. Tá? Ó. Só um pedacinho. Suas cabeçudas não me avisaram. Né? Aí, gente. Ixi, vai acabar a bateria do meu celular. O que eu faço com vocês agora? As senhoras estão prestando muita atenção. Deixa eu pôr vocês aqui. Eu preciso carregar vocês agora. Como que eu vou fazer? Porque o carregador não chega. Gente. O meu carregador não chega. Então, eu vou tentar deixar vocês aqui só um pouquinho. Ai, meu Deus. Não vai dar certo. Bom, oremos. Ah, essa bateria vai dar. Em nome do Senhor Jesus. Presta atenção aqui, ó. O que eu vou fazer? Agora eu vou abrir o zíper. Ó. Vou abrir. Gente, se cair a live, você vê depois o final no YouTube. Porque a minha bateria do meu celular tá acabando. Ó. Vou vir empurrando aqui, ó. E vou desvirar essa peça. Por que que eu deixei todo o fundão aberto? Porque eu sou esperta, né? A peça tem uma espuma e que traz uma mega estrutura e um mega relevo. Eu não vou deixar um buraquinho pequenininho, já que eu vou fechar todo o fundo. Então, empurra bem o fundinho lá, ó. Empurra bem. Ajeita aqui, ó. Trazendo o teu cantinho para fora. Ó. O que eu vou fazer aqui? Cantinho para fora. Tá, ó. Empurra. Vou vir aqui, ó. Com a bundinha de algo pra me ajudar a empurrar. Isso aqui tudo pra fora. Cuidado com ponta de tesoura. Com coisas pontiagudas. Tá, ó. Tem que vir aqui, ó. Com cautela. Trazendo tudo isso aqui para fora. Ó. Me perguntaram por que o tirante ali, aqui, ó. Do zíper não estava duplo. Justamente porque não tem necessidade. Ele não vai aparecer. Ó. Empurra bem aqui, ó. Com cuidado, tá? Senhoras, ó. Trazendo isso aqui bem para fora, ó. Bem para forinha. Sem apertar para ele não bagaçar. E aí, aqui, ó. O fundo. O que você vai fazer, ó. Eu deixei ele todinho aberto. E aí, eu vou fazer uma barra. Ele já está com essa margem dessa barra, o forro, tá? Você vai perceber que o seu forro está um pouquinho maior. É para quê? É para tu fazer essa barrinha aqui, ó. Fazer a barrinha. Ele está com uma margem de um centímetro, tá bom, gente? Que é para você dobrar. Então, todas as margens aí estão na medida. E aqui, eu já vou passar uma costurinha. Ó. Fechando tudo. E aí, joga isso aqui tudo lá para... Ai, esse forro, que coisa mais linda. E aí, aqui a nossa clutch, ó. Joga tudo lá para dentro. Alguém nos comentários lá no Instagram perguntou assim. Dani, posso? Poderia fazer uma caixinha de leite para dar profundidade. Vocês podem tudo. Mas clutch não tem profundidade. Clutch é algo chapado, ok? Então, aí vira uma bolsa, tá? Vou fechar aqui, ó. O meu zíper. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. E aí, a gente vai preparar a alcinha. Que também é super rápida e fácil. Como eu falei para vocês, para a alcinha de mão. Ó, meu Deus. Olha isso, senhoras. Estava preparada para isso? Gente, olha que charme. Sair assim, tipo... Rainha. Olha isso. Lady total. Meu forro ainda está bagunçado aqui dentro. Depois eu vou empurrar ele bem certinho lá para os cantos. Mas fica incrível. Olha lá. Abre dentro, está assim, ó. E a... Gente, disse que não é a clutch mais linda que vocês já viram. Porque eu estou apaixonada. Bom. Vou pegar aqui a minha tira. Que eu falei para vocês cortarem. Com 5 centímetros. Pode cortar aí por uns 35, 40. Depende o quanto de alça você quer. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu estou com 30 centímetros. Essa tira tem 5 de largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio. Tá? Para eu fazer um virado. Então, nós vamos fazer a alça no próprio sintético. Porque essa peça está todinha monocromática. E aí... Deixa eu fazer um seguinte aqui. Agora eu vou pôr vocês carregando aqui. Só para você... Porque eu estou preocupada em essa live aqui cair, gente. Eu estou preocupadíssima. Não estou preocupada, não. Estou preocupadíssima. Ó. Vou baixar vocês aqui. E eu mostro aqui. Ó. Prestem atenção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma fitinha dupla face. Essa fitinha dupla face aqui que eu tenho lá no meu site. Que é de 7 milímetros. E eu vou pôr só nas pontinhas aqui, ó. Na pontinha. Achei o meio da minha tira. Tá? E aí eu vou pôr aqui. E a gente vai fazer uma dobradura. A gente vai fazer... Dobra, 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 dobra. Então, essa é a famosa alça vezes 4. Costura, sim, na máquina doméstica. Tá? Agulha 16. Tranquilo. Ó. Tirei a fitinha dupla face. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Meio. Ó. Dobro meio. E eu venho sempre no sintético, pra você não esticar, do meio pra ponta. Ó. Então, eu dobro. Dobro. E venho dobrando. E aí, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu vou dobrar. Ó. E agora eu vou encostar aqui, ó. Meio com meio. Você já fez a alça aí e ela ficou toda curvada? Eu chamo de alça cobra. É, senhora. Alça cobra. Sabe o que é alça cobra? É quando você começa a colar a alça da ponta pra cá e vocês têm a mania da mão nervosa. E aí, a mão nervosa entorta. Então, a tua alça, ela fica assim, ó. Meio torcida. Por que que isso acontece? Porque você também veio de lá pra cá tensionando. Então, ela fica torta. Aqui não, ó. Aqui você vem... Qual que é o segredo, ó? Do meio para lá, ó. Então, sem esticar, eu só encosto, ó, e trago. Pronto. Assim, a minha alça não fica torcida. Olhem lá, ó. Esse é o truque, ó. Do meio para cá. E aí, você não estica nada. Porque quando a gente cola o meio, não tem como a gente tensionar o restante. Tá bom? Agora, eu vou precisar costurar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa alça. Então, essa tira tá aqui, ó. Ela tá assim. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar. E eu vou vir aqui na minha máquina, ó. Passando uma costurinha aqui na pontinha. Então, eu venho aqui bem na beiradinha com a minha tira, ó. E eu vou dobrando um em cima do outro, sobreposto. E aqui eu tenho uma alça vezes quatro. Que não vai arrebentar e vai ficar linda. Tá bom, ó. E é só fazer isso aqui. E tá tudo resolvido, ó. Tá? Essa alça fica com 1,25. Tá? E é tranquilíssima de fazer. Ó. Costurei. Eu já tenho aqui a nossa alça pronta. Então, ela fica assim, ó. Ó que coisa linda. Ó. Uma alcinha. Agora, eu vou precisar tirar vocês do carregador. E vou pôr vocês aqui. Porque pelo menos um minuto, dois, eu ganhei, né? E aí, gente. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pôr dentro da meia argola. Tem várias maneiras de fazer. Eu gosto de vir com o furador aqui, ó. E já fazer o furo. E aí, eu vou fazer o que, ó. Aqui, ó. Faço um furinho nas duas pontas, bem ao centro. Ó. Eita, não furei ao centro. Olha a pressa e o medo da bateria acabar. Ó. Ao centro. Olhem lá. Um furinho. Outro furinho. Aí, eu vou vir aqui. E eu vou descer. Só que eu preciso marcar o furo aqui de baixo. Tão vendo? Então, o furo de uma ponta, eu vou marcar aqui, ó. Então, eu vou fazer uma marquinha aqui. Onde eu preciso furar aqui pra minha alça ficar bem retinha. Ó. Marquei. E eu vou vir aqui com o meu furador. Tá cheio de coisa. Mas é aqui. É aqui, ó. Vim aqui com o meu furador. E aí, eu vou usar rebite. Tá bom? Então, eu vou usar um rebite número 2, 3. Tem várias maneiras que você pode fazer isso. Então, como que eu faço aqui, ó. Tirar aqui esse excesso. Ó. Vou pôr um acabamento aqui. Ó. Um lado. Eu tô usando um rebite com duplo acabamento. Tá? Aí, eu vou vir e vou colocar isso aqui. Aqui. Ó. A outra ponta vem aqui. Ó. E aí, é só engatar o outro aqui. E trazer o acabamento da parte de fora. Então, esse engata aqui. Ó. Só encontrar os três aqui, ó. No furo. Tá bom? Tá bom? Deixa eu fazer invertido. Vocês podem fazer de várias maneiras, tá? Ó. Eu quero o acabamento aqui, ó. Porque aqui, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Daí, ele fica por cima. Ó. Fica assim. Ó. Assim. Tão vendo? Ó. Aí, eu coloco aqui. Ai, Dani. Mas não é muito camada pra esse rebite? Não. Esse é o dois, três. E ele super dá certo, ó. Ele vai entrar aqui. E vai entrar aqui. Ó. Já entrou. Tão vendo, ó? Já abraçou. Agora, eu só venho aqui no meu balancinho. Ou você também pode usar. Lá no meu site tem aquela ferramenta que fecha. Tá bom? É... Eu vou fechar aqui no balancinho. Ele tem acabamento dos dois lados. Então, vou vir aqui no meu balancinho. Vou posicionar tudo bonitonho. E aí, eu venho aqui, ó. Ajeito toda ela. E faço o aperte. E aí, agora sim. A minha alça, ó. Já está fixada. Isso aqui não abre de maneira nenhuma. E fica um acabamento lindo. A aula não terminou ainda. Porque eu tenho ainda uma dica pra você. Se você quiser transformar essa peça em bolsa. Como eu fiz ali pra mim. Então, tira um print aí. Antes de eu dar a última dica e fazer o sorteio. Olha que coisa mais linda, gente. Qual que é a preferida de vocês? Ó. Turquesa, rosa e verde. Gente. Ah! Que coisa mais linda. Olha isso. Arrasamos. Presta atenção. Pra eu colocar a alça de corrente, ó. Eu nada mais fiz o quê? Que vim aqui no meu principal. E coloquei um tirante com meia argola antes de fixar a tira. Então, é só você vir aqui e colocar. Tá? Dois tirantinhos aqui atrás com a meia argola. Ó. Aí, você vai poder usar isso aqui também. Como uma alcinha. Tá? Assim, ó. Tipo bolsa. Estão vendo? Então, fica incrível também. Você pode trazer esse opcional. E aí, a corrente tem lá no meu site. Essa corrente. E eu prendi ela como? Eu prendi ela com um mosquetinho bala. Por quê? Porque aí eu posso usar isso aqui como corrente. Como transversal. E quando eu quiser usar só como clutch. Isso aqui não me atrapalha. Outra opção é o quê? Você pode trazer aqui pra lateral. Só que aí você vai trazer isso aqui nas duas laterais em cima. Pra trazer mais estabilidade a peça. Então, aqui vai ter meia argola. E aí, eu poderia colocar as meias argolas aqui. E colocar as alças saindo aqui do tirante da lateral. Então, mais uma opção. Se você quiser transformar isso aqui numa bolsa. Você pode também, no fundo disso aqui, vir aqui. E fazer uma caixinha de leite. E pronto. Temos uma bolsa incrível. Olhem lá. Caixinha de leite é o quê? É o ato de dar a profundidade. Então, você pode dobrar isso aqui. E pronto. Teríamos uma bolsa com uma profundidade. Olha lá, ó. Uma profundidade de uns dois centímetros. E você já teria profundidade nessa peça. E transforma numa bolsa mais profunda. Então, gente. Costura é isso. Quando você conhece a técnica e domina. Você tem liberdade para criar e modificar. Um único projeto que parece ser muito simples. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou sortear aí as etiquetas. Para quem está aqui nos YouTubes. Vou encerrar aqui no Instagram. Então, se você não estava me seguindo. Começa a me seguir. Tirou print. Compartilha para mim. E é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. E até qualquer hora. E vou fazer o sorteio para vocês. Então, vou pôr na tela aí o nome da ganhadora. Então, vou fechar meus olhos e vou lá para cima. E a ganhadora das etiquetas foi... Edileide Silva. Edileide Silva me chama inbox no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram. Tu me siga, minha senhora. E você não está me seguindo ainda. Me acompanha lá. Que tem muito conteúdo de costura para vocês. Quero agradecer a sua presença e sua companhia. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E até qualquer hora. Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.